Tugutá, tugutá Tugutá, tugutá Tugutá, tugutá Ela, ela terminou namorou só porque eu tenho perdido Ela terminou namorou porque eu saí com os amigos Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo Nem ligo, nem ligo Nem ligo, nem ligo Nem ligo, tem piranha pra caralho querendo f�ada comigo Eu não ligo, nem ligo Eu nem ligo, eu nem ligo, eu nem ligo Hoje é piranha pra cara de querer não puser comigo Eu nem ligo, eu nem ligo, eu nem ligo Hoje é piranha pra cara de querer não puser comigo Ela terminou o namoro só porque eu tenho perdido Ela terminou o namoro porque eu saí com os amigos Eu nem ligo, eu nem ligo, eu nem ligo Hoje é piranha pra cara de querer não puser comigo Eu nem ligo, eu nem ligo, eu nem ligo Hoje é piranha pra cara de querer não puser comigo Eu nem ligo, eu nem ligo, eu nem ligo Hoje é piranha pra cara de querer não puser comigo Ah! Ah!